Opa, e aí, fala galera, tudo bem? Aqui é o Diego do canal Arcade Plays, hoje vem aqui uma dica especial para vocês, principalmente para quem mexe com Photoshop, como é meu caso, e eu vi alguns tutoriais de como tirar o fundo das imagens, alguns mais rápidos, outros mais lentos, e teve um que eu achei muito bom, que eu vou ensinar para vocês, que é utilizando esse site aqui, o Photoclipping. Eu vou utilizar aqui como parâmetro, como modelo, essa foto aqui de Soares, atacante do Grêmio, meu time. Vamos lá, salvar a imagem como, lembrando, um detalhe, o Photoclipping, algumas extensões ele não abre, como a VIF, o que mais que eu já vi, .html, então você tem que cuidar aqui embaixo qual a extensão que está a foto, essa aqui está JPEG, então vai dar. Deixa eu enviar aqui para minhas imagens, tá? Beleza, baixei já aqui a imagem no computador, agora a gente vai lá no Photoclipping e vai trazer essa imagem que a gente baixou para cá para o site. Vou aqui em enviar a imagem, seleciono a imagem, deixa eu ver, eu tenho várias imagens aqui, mas a do Soares está... seleciono a imagem, vou em abrir. O programa me mostra aqui para ver se é a imagem realmente que eu quero. Tem como eu selecionar mais imagens e até 30 imagens e tirar o fundo delas ao mesmo tempo. Isso é interessante quando você está trabalhando em lotes, né? Mas como no nosso caso é só uma imagem para teste, vou dar aqui em começar. O programa faz tudo automático, pode acontecer e ficar algumas arestas ali e aí tem... eu vou ensinar para vocês como que a gente pode... ó, já completou aqui em alguns segundos. Então a gente tem essas opções aqui, ó, que é o restaurar, caso tenha cortado algo que a gente não quisesse aqui da imagem, então a gente tem como usar o pincelzinho ali e ir restaurando o que a gente precisa. Caso pegue alguma parte da imagem que você não gostaria, acontece muito assim nessas arestas aqui, ó, do braço, ó, aqui até tirou. Normalmente fica, aí tem que você usar esse pincelzinho aqui ao apagar, aí você vai ali e deleta direitinho, precisa deletar, tá ligado? Ó, ficou transparente, ó, nem vai precisar. Então, beleza. Então, agora a gente tem aqui em baixar visualização, png, né? Para o fundo ficar transparente, baixar, ele vai perguntar onde a gente quer salvar, eu vou deixar aqui nas minhas imagens para salvar, ó, posso até clicar aqui direto já, e eu vou abrir pelo canvas, cara, já para ficar programinha de... Ó, aqui é uma animaçãozinha que eu fiz, eu vou aqui em upload, fazer upload de arquivo, e como eu botei para abrir com canvas, já está aqui a imagem, ó, carregada, ó, se eu quisesse pôr na minha animação, já poderia arrastar os seus soares aqui para dentro, ó. E tá aí, galera, um método muito fácil de conchar o fundo da foto, qualquer dúvida, só deixar aqui nos comentários. Até o próximo vídeo, valeu, falou, fui.